Perfeito, qual que é o seu nome? Fabiana. Fabiana já tinha vindo no show, no nosso espetáculo? Não. Não, perfeito. Fabiana, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada mão? Cinco. Cinco, então cinco mais cinco? Dez. Perfeito, Fabiana. Conta pra gente, então. Deixa as mãos assim pra cima. Fabiana, as duas. Isso, conta pra gente, então. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Putz. Ué? Você não falou que era dez? Mano. Cinco mais cinco? Nossa, tá pifando. Vamos ver se alguma coisa aconteceu. Vamos lá, de novo, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez e meio. Dez e meio. Indiferente, se é meio, você tá incompleto, né? Nossa, eu mais um. Não, mas é incrível isso, não é? É, não. Faltando alguma coisa? Não, né? Não, né? Tem um dedo a mais. Tem um dedo a mais, lógico. Você acha qual que é o seu nome? Aline. Tá certo que ela contou ali? Não, tá errado. O que que tá faltando? O Bet. O Bet, perfeito. O Bet. Olha lá. Quer ver como que é? Faz assim, Aline. Conta pra gente lá, Aline. Vai lá. Mostra pra ela o correto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bet, oito, nove, dez. Viu? Não. Não? Por exemplo, a branca de neve, sabe? A dos anõezinhos. Quantos anõezinhos tinha a branca de neve? Bet. Bet. Entendeu? O pessoal tá tão louco aqui que ninguém nem tá sabendo. Não, ninguém entende. Eles estudaram isso. O nosso tá chegando lá. Tá, tá. Por exemplo, sabe o James Bond? É o zero, zero? Bet. Bet. Tá que pariu. Entendeu? A semana, por exemplo, que eles tão falando. Quantos dias tem a semana? Eu pensei em seis. Seis, seis. Seis, então. O anõez... Falou que é seis, olha lá. A semana, não é? Quantos dias tem a semana? Seis. Tá lá, tá vendo, né? Tá certo. Tá errado, Bet. Não, mas a semana, não. Quanto? Bet. Bet Dias. Tá certo, Bet. Vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos lá. Seu nome? Lagartixa. Mas peraí, mas fica aqui. Tixa, cacete. Peraí. Não, senta lá. O que houve? Não pode sair. O que foi? Senta aí. Mas tem que sentar lá. Peraí, seu sobrenome? Tixa. Tixa. Não, eu... Tem que sentar lá. Ah, puta, as duas não querem ficar aqui. Peraí. O que que aconteceu? Lagartixa, tixa. Pô, legal. Prazer, lagartixa. Você veio com quem aqui? Eu vim com a minha esposa. Esposa, tá. Legal. Sua esposa, naqueles momentos mais íntimos, tal, te chama do quê? Tixa. 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 E quando ela tá brava? Tixa. Tixa. Calma. O que que tá acontecendo? Lagartixa. Tá incomodada com o lagartixa. Puta merda. Não, chega aí, chega aí, peraí. Como é que aconteceu? Peraí, chega aqui. Deixa eu perguntar aqui também, ó. Seu nome? Lagartixa. Puta, peraí. É o mesmo nome dele? Lagartixa. Vocês são irmãos? Lagartixa. Você é da onde, lagartixa? Como que surgiu esse nome aí? Quem te deu esse nome? Tixa. Não, tixa não. Quem te deu esse nome? Lagartixa. Não, mas só fala lagartixa, velho. Peraí, tá bom. Mas tem que sentar lá. Senta aqui, ó. Senta aqui. Não tem problema, lagartixa. Senta aqui. Não, é. Jacaré de parede. Lagartixa é mau. Senta, senta. Pode sentar, pode sentar. Vem cá. Dois, dois e lagartixa. Peraí. Senta lá, ó. Fica tranquilo, tá? 3, 2, 1, olhos abertos. O que que eu tenho a ver com isso? O que que é? Não sei. Você tá doido. Porra, velho. Você começou a dançar. Eu não. Começou a dançar aqui no meio. Que isso? Lê ali, ó. Lê ali, ó. Show de hipnose, não é de dança. Eu sei. Então, não é pra dançar. Não é bloquinho, não, cara? Eu dansei bloquinho lá pra outro lugar, não é aqui. Que isso? Mas eu não sei. Eu dansei? Senta lá. Senta aí, senta aí. Atrapalhou o show. Atrapalhou o show. Morra. Atrapalhou o show. Porque é normal, né? A gente faz esse show há muito tempo. Faz cinco anos que a gente faz esse show. Mas, quando tu começa a tocar a música, a pessoa não pode dançar. Porque atrapalha o show. Quando atrapalha o show, a pessoa começa a dançar. 3, 2, 1, olhos abertos. Que isso? Mas, gente, eu tava sentado. Eu sei. Eu sei. Só que atrapalhou de novo. Eu atrapalhei de novo? Eu atrapalhei de novo? Atrapalhou. Você tá sentado aonde? Ali. Ali? Então, a gente vai ficar de castigo lá. Não pode. Vai lá. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. Leva lá. Não pode dançar. Não. O que aconteceu? Eu não tô gostando. Pessoal, aqui de trás, Edu, tem um negócio aqui. O que aconteceu aqui, gente? Deu um cutuque aqui. Hã? Deu um cutuque. Deu o quê? Um cutuque. O que que foi? Um cutuque? Peraí. O que aconteceu? O que que cutucou assim? Eu não sei. Você que deu um cutuque? Não, acho que veio daqui. Ela também... Não, foi ele. O que que foi aqui? Alguma coisa. Quem foi? Alguém que tava aí atrás. Não, não. Não tinha em trás, não. O que foi? A esposa dele tá aqui? O lagartixa. Pelo amor de Deus. Pelo nada. O jacaré, é o seguinte. O jacaré, vai. Muda aqui. Troca aqui de lugar. O que é? Hã? O quê? Troca aí. Jacaré, senta aqui. O jacaré. O que foi? Não, é o quê? Lagartixa. Ah, lagartixa. Tá, tudo bem. Mas é que confunde. É que é confundir jacaré com lagartixa. Senta aqui. Tá, tá bom. Troca, vem cá. Não, não tem problema. É jacaré agora, não é lagartixa. É, lagartixa, desculpa. Que absurdo. Ai, tá. Que pariu, velho. Que houve? Mano do céu. Alguém me riscou. Tô dando não. Você tá aí? Três, dois, um, olhos abertos. Que isso? Você saiu do seu lugar, velho. Você tava de castigo ali. Mas eu tava lá mesmo. Eu sei. O que que aconteceu? Não sei, você veio dançando pra cá. Tá atrapalhando o show. Terceira vez. Eu não tô dançando. Não, não. Não sou eu que tô. Senta aqui. Vai, senta aqui, lagartixa. Ah, não, não é lagartixa. Lagartixa é ele aqui. É. O que que foi? O que que foi? Ah, tô briscando ela. O que que aconteceu? Não, daqui a pouco eu vou ter que ir pro meu lugar. Você tá briscando ela. Por que que foi? As pessoas ficam briscando minha bunda. Já trocamos de lugar. Que absurdo, Jorge. Não. Vambora. É. Peraí que a gente não conhecia as pessoas aqui de trás. Vamos lá. Qual que é o seu nome? Andissa. Por que que você tá longe? Porque ele tá me briscando. Primeiro eu tava com frio, ele ficou me abraçando. Agora ele tá me briscando. Tá aqui, ó. Vem, vem, põe a sua cadeira pra cá, então. Põe, Andissa, vai pra lá. Isso. Vai, põe lá. Vai, continua aí. Seu nome? João Paulo. E aí, quem passou? Eu não sei, ela que me briscou aqui? Ela, né? Ela. Junta aqui, ó. Junta a cadeira aqui. O que aconteceu? Tá um cutuque aqui. Um cutuque. Qual que é o nome da senhora? Senhora, Lucy. É um absurdo isso, né? O que que fizeram? Dá um cutuque. Cutuque.